Canário, meu lindo pai, canário, meu lindo pai Quem me dera uma pierna Que o lindo canário tem Que o lindo canário tem Se os passarinhos bendessem As pernas que Deus lhe deu As pernas que Deus lhe deu Eu também vejo-te às minhas Que ninguém tem mais do que eu Que ninguém tem mais do que eu Canário lindo, canário Canário, meu lindo pai Canário, meu lindo pai Quem me dera uma pierna Que o lindo canário tem Que o lindo canário tem Sei de um ninho De Andorinha A chanela do reitor A chanela do reitor Que o lindo canário Que o lindo canário Que o lindo canário Canário Canário, meu lindo pai Canário, meu lindo pai Canário, meu lindo pai Que o lindo canário Que o lindo canário Que o lindo canário Senhora do Amparo, o caminho pedras tem. Se não fosse os milagres, não vinha aqui ninguém. Não vinha aqui ninguém. Senhora do Amparo, Bota fitas para o ar, Rombelinhas e brandinhas, Todas vão cair ao mar. Todas vão cair ao mar. Senhora do Amparo, de longe nos vimos ver. A quem testes a saúde, a quem estava para morrer. A quem estava para morrer. Minha mãe chamou por Ana, a Ana não lhe falou. Minha mãe chamou por Ana, a Ana não lhe falou. Senhora do Amparo, senhora do Amparo, a Ana não lhe falou. Sua mãe não descansou. Enquanto a Ana não veio, sua mãe não descansou. Senhora do Amparo, senhora do Amparo, a Ana não lhe falou. Senhora do Amparo, senhora do Amparo, a Ana não lhe falou. Senhora do Amparo, senhora do Amparo. Senhora do Amparo, senhora do Amparo, senhora do Amparo, a Ana não lhe falou. Senhora do Amparo, senhora do Amparo, senhora do Amparo, senhora do Amparo, a Ana não lhe falou. Senhora do Amparo, 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 a Ana não lhe falou. Música 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 Música